Nesta terça, dia 15 de junho, recebem a primeira dose de proteção contra a covid-19 as pessoas de 59 anos completos ou mais. Os trabalhos acontecem entre as 7 e as 11 horas, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, em esquema drive-thru. E na quarta-feira, dia 16, acontece a aplicação da segunda dose para aqueles que receberam a vacina do Butanta. É no materno-infantil das 7 às 10 horas. Ainda não chegou a vez dos veterinários e profissionais de educação física. Os profissionais dessas duas categorias questionaram por que ainda não fazem parte do cronograma. Em coletiva de imprensa, realizada na última semana, a secretária de saúde, Josiane, explicou a situação. Nós temos deliberações, certo? Acompanhamos tudo que vem da Regional de Coisa-Alega. Então, as orientações são feitas pela Regional, que recebe do Estado e o Estado a nível nacional. Certo? Então, nós acompanhamos a política nacional de imunização. E esse grupo, eles foram considerados prioritários, né? Como profissionais de saúde. Grupo de educadores físicos e veterinários, tá? Então, eles estão contemplados lá como prioritários. Aí, a partir de um momento, a gente recebeu uma nota técnica, que é a número 57, que a gente tem que ir acompanhado e sendo orientada pela Regional de Coisa-Alegre, no qual tirou eles do grupo prioritário, né? Não que eles não sejam profissionais de saúde, mas eles não receberiam a dose como prioritários. Então, para ficar bem claro. Os educadores físicos que trabalham em serviços de saúde são considerados prioritários. Os educadores físicos que trabalham na educação, um exemplo, professor de educação física, eles são considerados prioritários. Os educadores físicos de academias, isso está bem claro na deliberação, academias e clubes não são considerados prioritários, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos na sexta remessa de vacina, que a gente não recebeu vacina nenhuma, nem para os grupos prioritários de saúde. Porque o Estado já entende que nós vacinamos uma grande proporção de pessoas do grupo prioritário. Então, à medida que a gente recebe, nós vamos chamando nossos protocolos. Só que, infelizmente, nós não temos recebidos. Durante a coletiva, a secretária também foi questionada sobre denúncias que foram feitas ao Ministério Público em relação à vacinação. Segundo Josiane, a Prefeitura foi comunicada que não encontrou irregularidades na vacinação no município. Existe um questionamento por parte deles, por que que outros municípios, alguns receberam, né? Eu não posso responder por outro município, mas aqui a gente segue a risca as deliberações nossas, né? E que a gente não teve dose suficiente no início, enquanto não saiu essa nota técnica número 57, para vaciná-los. Então, foi essa questão que, no início, eles não foram, não receberam, enquanto a nota técnica com prioridade, né? A deliberação contemplava eles como prioritários, tá? Mas a gente também teve algumas denúncias no Ministério Público, né, Daniel? Isso. Em relação a esse grupo. E a gente já tem até o manifesto aí do promotor em relação a isso, tá? Eu recebi agora, pouco antes da coletiva, ele falando que não deslumbrou nenhuma irregularidade do que o município está fazendo na aplicação das vacinas e determinou o arquivamento do procedimento. Então, entendeu que o município está seguindo corretamente as deliberações. Além de falar sobre a vacina, durante a coletiva, a Secretária de Saúde anunciou mudanças para melhorar o atendimento do setor. Um espaço exclusivo está sendo montado para atender as pessoas que apresentaram sintomas gripais. E essa semana, nós estamos atrás de dois médicos, gente. Só para vocês terem uma noção, porque nós fizemos a opção de criar um espaço que vai chamar gripário. O que é isso? Todas as pessoas que tiverem os primeiros sintomas de uma gripe, espirrar, começar uma coriza, ela vai se dirigir a esse gripário, né? É num prédio público que tem lá, onde seria a Arcema. Nós estamos organizando lá, fazendo uma reforminha rápida, mas estamos na pendência de encontrar dois médicos para a gente poder implantar esse gripário. Então, também mais essa possibilidade que nós vamos dar para a população para atendê-las, né? Porque os nossos postos de saúde do PFCF estão, assim, lotados, né? Muita gente, isso aí está dando um pouquinho de deficiência no atendimento da atenção básica. Então, dessa forma, a gente ajuda o pronto-atendimento, diminui lá, né, o Pilar? Sim. E ajuda também o pessoal que procura mais um local para a procura de sintomas, que provavelmente pode ser ou não a COVID, mas aquele da policlínica, né? Mas, então, é mais uma opção para a população para a gente poder atendê-las. Perfeito?